Mas isso é um ponto bem legal, porque é o seguinte, as pessoas, elas tendem a colocar um indicador como o único ponto de decisão, né, esse é um ponto interessante destacar, que nem ela falou, pô, eu não gosto de banda de Bolling, porque tem, exatamente acontece isso, muitas pessoas olham pra banda de Bolling e falam, pô, eu vou só trabalhar com isso e qualquer movimento que tenha no gráfico, eu vou colocar a minha opinião e vou começar, vou dar uma entrada, então, comprar, vender, e o que é errado na análise técnica, você nunca pode tomar uma decisão, baseada em apenas um indicador, né, então você tem que ter um estudo, tem que ter, eu gosto muito de macro, gosto de olhar fluxo, e claro, tem os meus indicadores que eu tô ali trabalhando todos os dias, mas pra quem tá começando, não tô falando que você tá começando, pelo amor de Deus, tô falando assim, é um erro de quem tá começando olhar só o indicador e ter essa rotina de erro, né, de trabalhar só com um e errar muito, e aí acaba... Foi a questão que ela falou da confluência, né, foi a questão que ela falou, pô, dá muito erro, né, e aí ela não gosta, mas o que acontece com muitas pessoas, o cara que pega só um indicador e tá, e tá trabalhando só com ele, cara, ele vai errar, nem o indicador é 100%, é, então, o que seria um setup de alguém, tipo, ah, setup Yara, setup Heitor, é tipo, ah, eu tenho esse conjunto de indicadores, quando isso aqui se alinha pra mim, é um sinal de que eu vou entrar, esse seria, tipo, ah, o seu setup... É, eu tenho alguns setups que eu gosto de usar, né, depende muito da dinâmica do mercado ali, porque eu gosto de operar mais tempos gráficos maiores, só que nesses últimos dias, que tava uma lateralização, não tem como você operar em tempos gráficos maiores, então, você vai baixando o tempo médio, o tempo de tela, né, então, depende de qual tempo gráfico eu tô olhando pra o setup que eu tô utilizando, varia muito. Tá, qual seria o ideal de mercado pra se operar? Seria alta volatilidade? De tendência, o mercado de tendência, essa lateralidade é muito ruim de você operar, tem muitos traders que andam, que entram com a mão muito pesada, que nem opera, espera o mercado se decidir, pra qual lado ele vai, daí sim opera tendência, o mercado tem que tá em tendência, na lateralidade você leva muito stop, claro que se o gerenciamento tiver bom, né, tipo, 4 pra 1, 6 pra 1, se você acertar uma vez, ok, né, mas você leva muito stop, e ainda mais que o mercado tava procurando muita liguidez, não sei se no mercado tradicional tem o indicador de long short rate? Tem. Tem? Então, se você olha, eu sempre olho isso, né, open interest, se você olha lá, tem um ativo que o long short rate tá 0,20, você fala, cara, a galera tá apostando completamente no short, o mercado vai fazer o contrário, porque o mercado é soberano, ele precisa de liquidez, então, às vezes, vai um paviozão de alta só pra liquidar e volta, então, às vezes, você tá vendo uma análise coisa linda, tipo, vai cair, vai mesmo, mas antes vai pegar o seu stop, e como você tem que entrar com o stop muito curto, pro seu gerenciamento ficar bacana, às vezes você leva muito estopada, justamente porque as pessoas acostumam ver a mesma coisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.